Senhor presidente, nobres deputados, colegas deputadas, eu venho a essa tribuna justificar o meu voto no projeto de lei 437 de 2017, projeto de lei ex do governo do Estado, que com certeza dá competitividade ao nosso Estado nas relações comercial com outros Estados do nosso país para alguns setores, além de desburocratizar a relação das empresas com a receita fazendária do nosso Estado. É mais um voto que o PSB dá no governo do Estado, mais um voto de confiança. A nossa bancada tem sido uma bancada que tem ajudado muito o Estado na sua organização diante à crise estabelecida por parte do governo federal. De primeira hora, a bancada do PSB respondeu presente e tem votado com o governo e tem ajudado o Estado do Espírito Santo, porque acima de qualquer coisa estão as pessoas que moram no Estado e que precisa que o nosso Estado esteja organizado para desenvolver muito mais e gerar oportunidades, emprego e renda quando esse país sair dessa crise, dessa grande crise econômica, política, ética, estabelecida não pelo povo do Espírito Santo, estabelecida por políticos incompetentes, mal intencionados, que colocaram o nosso país prostados nessa situação. Mas nós, os deputados do PSB, Bruno Lamas e deputado Freitas, esse que vos fala, nós temos comportado no sentido de ajudar o Estado do Espírito Santo, votar decentemente com as matérias que proporcionam o desenvolvimento e a organização do nosso Estado. mas, da mesma forma que a gente ajuda, nós não temos deixado de cobrar, cobrar a nossa cota parte, cobrar os investimentos para todas as regiões do Estado do Espírito Santo, mas de forma particular e distinta para algumas regiões que precisam mais do governo. Eu tenho defendido que os investimentos do governo do Estado precisam alcançar quem mais precisa do governo. Nós tivemos ontem um anúncio do governador em exercício, o governador César Colnago, lá em São Mateus, por ocasião da transferência do Palácio do Governo, da capital do Estado para São Mateus, por ocasião do Dia Internacional da Consciência Negra, por conta da história de Zumbi dos Palmares, a capital do Estado simbolicamente é transferida para São Mateus e o governador em exercício, o governador César Colnago esteve em São Mateus, no Porto, no Sítio Histórico Porto São Mateus e de lá anunciou mais uma vez o convênio com o Hospital Maternidade, com a Casa Nossa Senhora Aparecida, para a reestalação do Hospital Maternidade, a instalação de 10 leitos de UTI. Esperamos que dessa vez seja para valer, porque foi anunciado em 2015, foi anunciado em 2016, que agora em 2017 estaria pronto e concluído e agora foi anunciado novamente. Queremos muito, governador César, ter esses investimentos agora que não pare, que a gente elimine de vez a burocracia e que esses recursos vão para o Hospital Maternidade, que possa ser providenciada a licitação concluída e as obras para que possa atender não somente São Mateus, mas todo o Norte e Noroeste, quando nós tivermos um parto de risco, um pré-naturo lá em Barra de São Francisco, lá em Ecoporanga, que possa chegar no Hospital Maternidade e encontrar os leitos de UTI neonatal para atender o Norte e o Noroeste como um todo. Mas também nós precisamos que seja colocado no orçamento do ano que vem recursos para a reconstrução do Roberto Arnizou Silvares. Não é bom que o Norte não tenha um hospital de urgência e emergência de referência também em qualidade, em estrutura. do ponto de vista sanitário, não é o que acontece com o Hospital Roberto Silvares. Tenho reclamado aqui, tenho mostrado as estruturas do Roberto Silvares, tenho feito denúncia no Ministério Público, como disse que faria, para que a gente possa ter uma visita, no sentido de mostrar que tem necessidade urgente da reconstrução do Hospital Roberto Silvares. Então, nós queremos colocar de alto e bom som que nós somos parceiro, que nós contribuímos com a governabilidade, mas que nós queremos que os investimentos possam alcançar quem mais precisa do governo. Tenho dito e vou voltar para continuar cobrando investimentos no Roberto Arnizou Silvares. Tchau, tchau.